Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por mais este momento que ele nos concede para juntos estarmos falando a palavra do Senhor Jesus. Desta feita, para comentar para você, querido professor, professora, sobre a lição de juvenis, que eu já aproveito para agradecer ao nosso presbítero Carvalho pela oportunidade. Hoje teríamos um outro professor ministrando para vocês, mas ele me pediu para substituir o servo do Senhor e aqui estamos para fazer a obra do Mestre. Queremos cumprimentá-los com a paz de Jesus e desejar que você tenha uma ótima aula para esta lição sobre respostas às dúvidas sobre a fé cristã, que nós vamos abordar a lição de número 6, que tem como título Salvação. Olha aí, a gente vai estudar teologicamente a só triologia, tá bom? Querido professor, querida professora, que vocês fiquem bem à vontade, bem tranquilos. Se precisar de uma ajuda extra, eu me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas que estejam ao meu alcance. Até porque, nesses minutinhos que nós temos de reflexão, não dá para a gente abordar toda a lição. Apenas alguns aspectos para melhorar a sua aula. No que tange, a temática da lição de número 6, Salvação. E para isso, queridos professores, nós temos então a abordagem da leitura bíblica em classe. Seria interessante que você aproveitasse os vossos alunos para poder debater com as temáticas que foram, ou pelo menos que eram para ser meditadas durante a semana. Vocês vão percebendo que há uma construção pedagógica, em termos de conhecimento teológico, de segunda a sábado. Na segunda, Romanos 3, 23, todos somos pecadores culpados. E este pensamento da necessidade da salvação, ela vai se construindo por toda a semana. Até chegar no sábado, em Romanos 5 e 8, quando Deus prova o seu amor para conosco. Então, que vocês possam aproveitar essas temáticas, textos que são para meditação durante a semana, e provocar um debate entre os meninos. Isso porque, segundo Jean Piaget, a cognição tem um processo de desenvolvimento. De zero a dois anos, de dois a sete, sete a onze, de onze em diante. Mas eu não posso pegar os alunos de pré-adolescente, de onze e doze, e dizer que o desenvolvimento cognitivo é o mesmo dos de treze e quatorze. Tampouco dizer que é o mesmo dos de quinze a dezessete. Então, esse nosso aluno de quinze a dezessete, você pode propor um debate mais aprimorado, de forma que eles externem e coloquem para fora o conhecimento prévio sobre salvação. E, sendo assim, como professor que somos, nós precisamos do norte. E o nosso norte, na lição de número seis, prevista para nove de maio de 2021, está nos objetivos propostos. Percebam aí que nós temos três. Compreender a necessidade da salvação. Conhecer a importância da obra de Cristo na cruz do Calvário. E saber qual foi o propósito da salvação. Sendo assim, nós temos três objetivos norteadores para quatro tópicos da lição. A lição, ela foi dividida em quatro tópicos. No primeiro, nos diz assim. A necessidade de salvação. E está atrelada lá ao primeiro objetivo. No segundo tópico, a obra de Cristo na cruz. Atrelada ao segundo objetivo. A salvação em três tempos. E, por fim, salvos para um propósito que está atrelado ao terceiro objetivo. Justamente, nesses quatro tópicos da lição, nós temos aí os objetivos propostos atingidos. E espero que, no decorrer desta lição, você possa explorar esses objetivos. Tá bom? Queremos, então, começar no tópico de número um. A necessidade da salvação. Aqui, há uma necessidade de você, professor, você, professora, já abordar a história do Gênesis. Ou a história da Gênesis humana. Trazer à tona Adão, Eva, pecado. O afastamento do homem, da humanidade com Deus. E aí, deste afastamento, surgindo a necessidade de salvação. No tópico de número dois, a obra de Cristo na cruz. Neste tópico dois, é interessante que você possa abordar a necessidade de salvação com o passar do tempo. No tópico um, abordado sobre Adão e Eva, a necessidade dessa salvação desde o Gênesis, vocês podem abordar na sala de vocês. E aí, já propõe essa dinâmica, que pode ser agora no tópico dois, ou no final, para enfatizar a lição. Mas você pode pegar dos alunos que você tem, separar um para representar a pessoa de Jesus, enquanto os outros separar com personagens bíblicos que tentou fazer com que o povo retornasse a Deus, mas não teve êxito em seu propósito. Como, por exemplo, nós tivemos Noé querendo trazer o povo para a arca, trazer o povo para perto de Deus, mas nem mesmo seu neto pôde respeitá-lo. Você pode trazer também Abraão tentando trazer o povo para perto de Deus, um homem que era amigo de Deus. Você pode colocar Moisés, um homem que tenta levar o povo de Deus à Terra Prometida, por sua vez, profetas. Pode alencar dentro dos seus alunos personagens que tentaram aproximar o povo de Deus. Mesmo assim, não conseguiram. Então, um aluno seria o pecador, estaria sentado no banco lá da Escola Bíblica Dominical, ou, dependendo se ele quiser e aceitar, sentado no chão, dando essa ideia de estar na sarjeta, de estar mergulhado no lamaçal, desta margem da sociedade e vindo Moisés, vindo os profetas, vindo sacerdotes, não conseguiram erguer essa pessoa. Vindo amigos, parentes, não conseguem aproximar esta pessoa de Deus. Então, que aquele adolescente que você sorteou, ou por alguma característica, separou representando Jesus, ele vem e consegue erguer aquele que estava sentado, à beira do caminho, à margem da sociedade, desprezado, e ao erguê-lo, consegue trazer essa pessoa do estado pecaminoso à presença do Pai. Então, você pode colocar essa dinâmica aí para os teus alunos, de forma que vá enfatizar a necessidade de salvação. E, é claro, a obra da cruz de Cristo. Dentro desse tópico, a obra da cruz de Cristo, o comentarista, ele alongou para um tópico 3, colocando como salvação em três tempos, passado, presente e futuro. E vocês vão percebendo que é um tópico até longo, quando nós vamos fazer leituras dos textos que são colocados como referências para que a gente possa refletir. Dos textos colocados, eu sugiro aos irmãos que possam trabalhar mais. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Eu vou ler com os irmãos, do versículo 13 ao versículo 15, para que a gente possa refletir e vocês trabalharem mais este texto. Então, diz assim a escritura, em Colossenses, capítulo 2, verso 13 a 15, que nós vamos acompanhar. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu a vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que estava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Este texto, em Colossenses 2, verso 13 a 15, nos diz justamente que esse tópico passado, presente e futuro estão totalmente atrelados na pessoa de Jesus Cristo. Alguém uma vez me disse que Jesus pagou a nossa dívida ao diabo e eu refutei na hora, porque a nossa dívida existia, fato. Jesus pagou, fato. Agora, ao diabo não, porque nunca fomos dele. Pagou a dívida ao Pai. O sacrifício de Jesus na cruz foi para ele mesmo. Ele deu a vida para nos salvar a ele mesmo. Ofereceu-se a si mesmo. E aqui esse texto vai trazer para nós passado, presente e futuro. É isso que você vai precisar trabalhar neste tópico 2 e 3 com o seu aluno, fazendo com que ele possa pensar direitinho como ele era, versículo de número 13. E quando vocês estavam mortos dos seus pecados, no presente, a dívida foi paga. Nós não temos mais dívidas para ser paga. O sangue de Cristo Jesus foi o preço dessa dívida. Já está pago. Presente, nossa reconciliação com Deus. E vocês podem trabalhar também o conceito de reconciliação. Conciliação com o prefixo ré, trazer para próximo, de novo. Uma vez que Adão e Eva estavam próximos, se distanciaram. Mas agora precisavam, depois do pecado, voltar a estar próximos a Deus. Voltar a estar reconciliados. Aqui o texto ainda vai dizer, aquilo que era contra nós, a nota de dívida, o texto colocado aqui, o escrito de dívida, que constava alguma coisa contra nós, alguma ordenança, Jesus Cristo removeu inteiramente. Não ficou nadinha. Foi plenamente paga. E fez questão de colocar isso num lugar alto. Num lugar que todos pudessem ver. E onde foi? Cravando-a na cruz. Lugar alto. E fez questão que fosse despojando os principados, as potestades, colocando publicamente, expôs aqui o texto vai dizer, ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E isso nos dá a referência ao nosso futuro. Que com Cristo nós temos salvação. Nós temos redenção. E uma vez salvos, uma vez redimidos, nós temos a esperança de vida eterna. Futuro com Deus. Nosso futuro com Cristo Jesus. Para fechar a aula, vocês vão abordar sobre salvos para um propósito. Então, nós não fomos salvos para ficarmos em casa, para ficarmos na rua, sem esperança, sem ter o que fazer. Fomos salvos para um propósito, de anunciar as verdades de Cristo Jesus. Aqui, o nosso comentarista faz questão de dizer, nós precisamos ser sal e precisamos ser luz. Nós temos um propósito. Fechando, então, a lição, o comentarista usa um termo, o Deus trino e a salvação. Então, é possível que, em algum momento, vocês vão precisar explorar sobre a doutrina da trindade. Sei que não é fácil, mas sei que Deus tem chamado vocês para uma tarefa que Ele confiou. E se Ele confiou, nós sabemos que vocês farão um ótimo trabalho para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma aula maravilhosa. Aproveito para agradecer o nosso pastor-presidente, ao nosso superintendente Renato Torres, ao nosso presbítero Carvalho, o coordenador desses momentos pedagógicos que nós temos, e a equipe de mídia e comunicação de nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.